E aí pessoal, beleza? E aí, como eu já tinha falado pra vocês, eu iria postar algumas coisas aqui do meu cotidiano aqui no Japão, né? Eu vim aqui e fui cortar o cabelo, né? E depois de cortar o cabelo eu fui comprar um bolo aqui que a minha esposa tá fazendo aniversário hoje. Aí eu vim comprar um bolo pra ela, né? E é isso aí. Hoje é domingo aqui, né? Já estamos no fimzinho de tarde, né? Tem que ter um maior cuidado aqui porque se a polícia me pegar falando ao celular tô lascado. Mas é isso aí pessoal. Essa é a nossa vida aqui no Japão. Agora tá bastante frio aí fora, né? Tá bastante frio mesmo. E nós vamos levando a nossa vida aqui, né? A partir dessa semana, na próxima dia 3, eu tô mudando de serviço também. Vou ter um pouco de mais tempo pra minha mulher, pro meu filho, né? O Davi Henrique que nasceu esses dias, dia 10 agora de janeiro. O Davi nasceu. E é isso aí. Eu vou estar postando algumas coisas sobre a minha vida, sobre o meu cotidiano, né? E é essa aí. Espero que vocês gostem, né? Vou tentar fazer o meu melhor possível. E vocês vão curtir aí um pouco aí da minha vida aqui no Japão, né? As Aventuras do Naninha. Eu sou o Naninha. Uhul! E nós estamos aqui, né? No Japão, morando aqui. Já faz uns 4 anos que eu moro aqui no Japão. Sou alagoano. Mas residia, fazia um bom tempo que eu residia em... Que eu residia em Bragança Paulista, em São Paulo. E hoje nós moramos aqui no Japão, né? Minha esposa estudou aqui, né? Desde o do... Aqui fala o tio Gaku, né? O colegial aqui do colégio japonês. Ela estudou, né? E nós já estamos bem adaptados aqui. Eu não sei falar muito japonês. Eu não sei falar... Não sei falar japonês ainda. Pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. É mais... O Hayo Goezan é maço. É mais... É... Coisa mais simples assim. A gente ainda dá pra se virar. Mas se for pra falar o Nihongô mesmo, conversação. Ainda eu não sei ainda. Que a língua é um pouco difícil. Difícil. E tem vários... Tipo, uma palavrinha tem 4, 5 significados. Dependendo da palavra, você deveria estar elogiando, estar ofendendo a pessoa. Então é isso aí. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? Vai se esforçando, como fala o japonês aqui, gambateando. Ou seja, se esforçando pra aprender a língua, né? Porque é uma das maiores dificuldades que a gente encontra aqui no Japão. É quando a gente não conhece o idioma. Porque quando você não conhece o idioma, parceiro, o negócio fica meio estreito, viu? Mas quando você conhece o idioma, aí já não tem essa barreira, né? Já não tem essa barreira toda aí. Mas é isso aí. E eu tô hoje aqui, finalzinho de tarde. Fui cortar o cabelo. Depois fui comprar um bolo pra mulher. Pra gente comemorar, né? O Davi tá em casa e já saiu, saiu desse dia do hospital. E é isso aí. Esse é o meu dia aqui no Japão. O meu dia aqui no Japão. Eu vou estacionar o carro agora e eu vou mostrar pra vocês como que japonês constroem as casas. Eles estão construindo uma casa aqui do lado. Como algumas pessoas sabem, ou todas as pessoas, não sei, mas uma boa parte aí das pessoas no Brasil, ou quem está me assistindo agora, sabe que o Japão é um país que tem bastante terremoto. Eles falam aqui de Dishin, né? Então aqui tem bastante Dishin, bastante terremoto. Teve o de 11 de março, eu já morava aqui no Japão. Foi sentido, em todo o território japonês, foi sentido esse Dishin, né? Teve muitas vítimas. Até hoje não conseguiram encontrar as vítimas desaparecidas pelo tsunami, lá na região de Fukushima. Então eles constroem a casa, tipo aqui, assim, de madeira. São casas de madeira, né? A mão atrapalhou aí. São casas de madeira, mas... Eles... como que fala? Eles pegam e fazem o revestimento. É bonito. Fica bastante legal pra aguentar, né? Essas casas aí, elas aguentam, se eu não me engano, elas aguentam até uns 9, uns 8 a 9 graus. Na escala Richter, na escala japonesa deve ser uns 6 ou 7, né? Então elas... Ah, eu acho que uns 8, eu acho que aguentam essas casas. Então, eu acabei de estacionar o carro. Vou sair do carro aqui um pouco e vou mostrar pra vocês uma construção de casa japonesa aqui, né? Esse aqui é o estacionamento, né? Esse é o meu carango. Vou mostrar pra vocês o meu carango, né? Esse é o meu carango. É um Cube, esse carro é um... É um carro da... É um carro da Nissan, né? Esse é o carro da Nissan. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o carro... É um carro da Nissan. E na frente eu vou mostrar uma construção de casa pra vocês. Pra vocês verem aí como que é uma construção de casa japonesa. Logo ali na frente já dá pra ver, né? Já dá pra ver uma construção. Deve ter alguém trabalhando. Não sei se é permitido filmar, mas eu tô filmando assim mesmo, né? Esse aqui é um condomínio onde a gente mora. São vários prédios. E esse aí, pessoal, é a casa, ó. Essa é uma casa. Construção japonesa. Né? Então eles estão construindo aí um... Não sei o que é. Certamente é uma casa. E as casas geralmente são construídas assim. Deve ser uma pessoa bastante rica que tem o dinheiro que tá construindo uma casa aí. Só o... Só tá só as armações, os esqueletos da casa. Mas daqui uns dias eu posto pra vocês e mostro como que vai ficar. São muito rápidas as construções aqui. Comparando essa do Brasil. Uma casa aqui, ela se constrói bastante, bastante, bastante rápido. Então essa casa aqui é uma casa que ela vai aguentar. Se der um terremoto aqui de 8, 9 graus, ela aguenta, ela não cai, né? Porque a estrutura dela é toda de madeira. Depois tem um revestimento e vai ficar mais ou menos daquele naipe aqui do lado que vocês estão vendo aqui. Esse daqui vai ficar... Essa casa aqui vai ficar mais ou menos naquele estilo ali, né? Depois eu posto pra vocês como que vai ficar essa construção aqui. Então hoje aqui é tarde no Japão. E eu tô filmando aqui pra mostrar pra vocês como prometido. Eu ia mostrar pra vocês a minha vida aqui no Japão. Entre casa e entre o... E entre o meu trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí. E se inscreve aí no canal. O canal do Edivaldo Nishimura. Mas... Meu nome conhecido como famoso Naninha. Uhul! É nóis, galera. Então espero que vocês gostem aí, né? Do... Do... Vocês verem uma construção aqui no Japão. É assim que eles se constroem em casa, né? E é isso aí. Uma boa tarde pra vocês. Boa noite. Como fala... É... O Raiô Gozaimassu. O Raiô Gozaimassu. É... O Raiô Gozaimassu. É... O Raiô Gozaimassu. É... O Raiô Gozaimassu. Então... Um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão lendo aí. Um abraço pra vocês. É... Dependendo da... É... Do horário que vocês estão vendo. Um forte abraço aí pra vocês. E muito obrigado por assistir o meu canal. O canal do... Naninha. Isso aí, galera. Tchau, tchau pra vocês.